A próxima batalha vai ser um desafio para o mentor Diogo Pissarra. De um lado, do rinc, vamos ter a banda desta temporada, o ZARPAN! Do outro lado, sem mais demoras, um aplauso para António Gameiro! Boa sorte para Amos, que comece a batalha! A próxima batalha vai ser um desafio para António Gameiro! A próxima batalha vai ser uma batalha! A próxima batalha vai ser um desafio para António Gameiro! A próxima batalha vai ser um desafio para António Gameiro! Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu prometo que eu vou fazer Eu prometo que eu vou fazer E aí Oh, I guess we had an expiration date So I won't say I love you, it's too late Now the year on someone else's shoulders The winter wings are colder on my own Maybe we will meet when we get older Maybe we won't So I won't say I love you if you don't So I'll see you next time Sim, sim.